Hoje eu vou mostrar pra vocês as 3 melhores chapinhas pra comprar em 2024 E eu tô trazendo nesse vídeo aqui o melhor ponto de benefício Pra sua hora de transformar o seu cabelo e nunca mais se arrepender da sua compra E hoje eu só trouxe produtos com benefícios que realmente fazem a diferença Inovação em tecnologia, praticidade, ergonomia e até design diferencial Lembrando que todas as chapinhas da lista são bivotes E o link de todas elas direto da fonte nós deixamos aqui embaixo na descrição E no primeiro comentário fixado Sem mais demora, vamos pra lista Começando com o terceiro lugar, trouxemos a prancha Eleganza Plus Da famosa Gama Italy Ela é pra todos os tipos de cabelo, então ela é realmente pau pra toda obra Mas por ser uma chapinha aí de cerâmica Ela é mais segura pra você ter os cabelos finos e danificados Essa prancha, ela libera íons que selam as cutículas capilares E isso acaba preservando a umidade natural dos fios E ela consegue atingir temperaturas elevadas chegando até 210 graus O que prolonga a durabilidade dos 50 reais E dá pra você que passa o dia todo fora e só volta a noite pra casa E quer manter aí o cabelo do jeito que tava pela manhã, né? Além disso, o design dela é bem confortável de pegar Pra quem gosta de caprichar, com certeza vai ser muito confortável de usar Dá até pena se deixar em terceiro lugar Gente, ela tem uma potência de 37 watts E o preço dela é de 120 até 149 reais Mas pelo link que a gente deixou aqui no primeiro comentário fixado Você consegue pegar ela mais barata Só lembrando que adicioná-la ao carrinho pra você não perder essa oferta O preço pode mudar rapidamente Mas a gente vai estar sempre atualizando os links com as melhores ofertas E em segundo lugar, eu trouxe a chapinha Titânio Blue da Britânia Que como o nome já diz, ela vem equipada com placas de titânio Que diferentemente da de cerâmica Ela é mais indicada pra quem tem cachos e cabelos mais grossos Por ser de titânio E ela oferece um aquecimento super rápido e uniforme Pra toda a superfície do cabelo E ela também pode ser utilizada Tanto em cabelos secos como em cabelos úmidos Por conta das suas saídinhas de vapor Então ela não vai fritar o seu cabelo Então pra você que tem uma vida corrida e não dá tempo de secar o cabelo Ela é ideal Galera, a prancha Titânio Blue da Britânia Ela tem uma potência de 35 watts E ela tá custando de R$149 a R$141 E ela tá bem aí na média do preço da lista Mas pelo link que a gente deixou aqui embaixo Você consegue um preço bem mais em conta E agora galera, em primeiro lugar Eu trago a chapinha B-Volt da Taif Tava difícil tirar esse posto dela E não poderia ser outra, viu? Porque essa chapinha, ela é a mais vendida E a mais bem avaliada de todas Disparado E galera, ela tá pronta pra ação Em apenas 90 segundos Aquece muito rápido mesmo E ela é ultra leve Pesa apenas 142 gramas Ela é de cerâmica Então ela agride bem menos o cabelo E ela é aquela sem erro mesmo Inclusive, é a que eu uso bastante Há muito tempo já E até agora eu não tenho nada a reclamar dela O mais legal é que ela também mantém o preço Um pouco abaixo das outras da lista Então ela também vence um custo benefício E o preço dela varia aí entre 115 a 119 Mas você consegue conferir no link abaixo Você consegue ela no valor mais em conta Então se você tava em dúvida aí Qual chapinha escolher Eu te digo Que se você tem os cabelos mais grossos Escolha a Titanium Blue da Britânia Se você tem cabelos mais finos e quebradiços A ELEGANZA Plus e a Taif E só a minha indicação sem dúvidas Eu desejo cabelos sempre deslumbrantes Com brilho, maciez e controle de frizz Pra você que tá assistindo Não há dúvidas de que uma dessas chapinhas É a escolha certa pra você Um grande beijo e fui!